É, eu acho que eu achei a nova meta do DBD e sim, envolve sprint bosta. Calma que eu vou te explicar direitinho. A meta de sobrevivente anterior era cheia de perks de segunda chance, porque elas eram muito eficazes em aumentar o seu tempo de vida. Independente se você soubesse lupar ou não, você teria 60 segundos de invulnerabilidade após sair do gancho e depois disso você ainda poderia estender a perseguição ainda mais apenas apertando um botão. A força dessas e outras perks e o impacto delas na gameplay era grande demais para serem ignoradas. Então, obviamente, quase todo mundo utilizava elas. E por isso o nome, Meta. E aí os devs resolveram mudar as perks mais utilizadas e isso removeu o DS, o DH e o Iron Will da meta de sobrevivente. Porém, ao dar uma mexida na minha build eu encontrei algo comparável à meta antiga. Tem uma perk que está sendo referida como o novo DS, a extra oficialmente, e ela combina perfeitamente com o sprint burst. Ao sair do gancho, extra oficialmente ativa, te deixando invulnerável por 80 segundos. Mas ela tem um problema. Se o killer te tunelar logo após você ser salvo, você vai perder a utilidade dela. Seja porque você está com efeito de ferida profunda por ter tomado um hit com o tempo precioso basic hit, e aí não vai mais funcionar utilizar a perk extra oficialmente, ou por você ter tomado um golpe rápido demais e assim tenha gasto potencial da perk. E é aí que entra o sprint burst. Ela vai permitir que você tenha a chance de utilizar o potencial total do extra oficialmente, pois quando você é enganchado, você perde a exaustão, e aí você consegue sair direto do gancho para um loop seguro ao utilizar a arrancada explosiva. Dessa forma, você vai evitar de utilizar a sua perk extra oficialmente muito rápido. Assim, você pode loopar o killer por 75 segundos e forçar o killer a te acertar, assim, correndo para outro loop e estendendo a sua perseguição para no mínimo 80 segundos. O que não é nada mal. Você pode utilizar qualquer outra perk que você preferir além dessas duas. Mas eu estou gostando de utilizar a esperança e a adrenalina para ter mais uma segurança no endgame. Hope está muito forte e a adrenalina é uma perk que sempre foi forte, mas ela ficou na sombra das vantagens meta e agora é uma boa hora de começar a utilizá-la. Você também pode escolher utilizar a provis com caixa e peça nova, caso você esteja enfrentando muitos killers com pentimento e tanato. No caso de você estar no SWF, ao menos um com essa perk pode salvar o seu time de uma partida muito longa. No meu caso, a minha build meta está extra oficialmente adrenalina, hope e arrancada explosiva. E agora saca só a nova build meta em ação. Começou, boys. Até agora eu não fui tonelado nem uma vez. Ele está parado. Mas tu fez isso aqui, todo killer faz isso aqui. Aí tu foi doidão, velho. Tu vai fazer três vezes, velho. Três vezes. Deu a volta pelo outro lado. Vai fazer mais uma, mais uma, mais uma. Não foi. Ah, velho. Vem, vem, vem. Vem que eu gostei de tu. Vem que eu gostei de tu. Um Chibas no meio da Chase. Nem ligou. Chibas. Blau. Ixi, Maria. O papo está grossinho. O papo está grossinho. O Dumb Tech. O que é isso, meu pai? Que kill é esse? Agora eu tomo. Agora eu tomo. Tenho que dar um fake aqui. Blau. Meu pai amado. Eu posso ter me matado agora. Ai, 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 ai. Ai. Uma tancadinha, o pai saia de boa. Olha. Agora ele vai ficar bravo. Agora ele vai ficar bravo. Até que eu tenho pé daqui. Peça nova, né? Cara com peça nova. Acho que eles estão voltando lá. Essa peça aqui é pra você, Legion. Legion Mind Game. Eu pedi, né? Pra ser tonelado. Querendo ou não, eu pedi, né? Não posso reclamar de alguma coisa que eu pedi. Ai, meu pai. Cuidado pra não ficar preso nos... Xabla o Leitons. Que isso? O homem parou ali. Vai que tá. Vai que tá. Eu acho que ele... Ele contemplou a ideia de quitar, eu acho. Blink. Ai, ele cagou o pau ali. Puta, velho. Ele deve tá muito puto, cara. Ele tinha eu, velho. Nas mãos dele, mano. Ele me tinha nas mãos dele. Vou dar um Dumb Techs aqui, não. Dumb Techs, não. Ei, 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 ei. Aqui, ó. Tu quase me pegou, velho. Vem, confia, confia. Quase me pegou. Confia, confia. Cadê ele, velho? Abandonou, não. Abandonou, não. Abandonou, não. Aí, velho. Ele ficou 5 gens comigo, foi? Agora vamos terminar de lupar ele o resto. Tô bem rápido. Tem um pallet aqui. Mano, se ele tiver no Ed, eu tô fudido. Fazer essas brincadeiras de mau gosto. Nossa, ele tá muito puto comigo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fiquei com medo do Noed, boys. Fiquei com medo do Noed. Tô com medo do Noed, boys. Tô com medo do Noed, boys. Não vou mentir, não vou mentir. O Noed tá me assustando, boys. Noed, não. Eita, pleura. Pula. Vamos embora? Eu quero mais brincadeira com ele. Mais brincadeira. Mais pallet. Tem mais pallet, pô. Vamos ver se ele... Vamos fazer o Shubi Lau Tec nele. Ele quer me mais de Gamizar nessa pallet. Vamos fazer o Shubi Lau Tec. Vamos ver se ele cai. Ai, meu Deus, é. Eu devia estar pegando mais leve com esse Legion. O Shubi Lau Tec agora. Blau. Meu amigo. Tem um cara ali esperando. Não, não, não. Não me trava, não me trava. Boa. Why? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você respeita 360, né, velho? Tá bom, me deixou sair sem um hit. Exposto no Twitter, boy. Vou te lupar enquanto ele faz quatro genes, velho. Nem vou mais tentar ir no lobby depois dessa. Relaxa. Tamo de boa, tamo de boa. Olha ele ali. Safado. Eu acho que o... Eu acho que ele não percebeu que tinha um Gustavo Alface ali, não. Do jogo, né? Boys. Tá na hora de torrar os God Pallets. Torrar, torrar. Pé dropeio, quero que se foda, vai se lascar. Eu tenho que lupar só um pouquinho. Eu acho que seria bom tomar um Hit as aqui. Perfeito. Fiz ver como essa perk é forte. O perk é imoral. Descer aqui. Eu não tenho aquela God Pallets que eu tava querendo. Exatamente o que ele queria. Mas tu trouxe logo o Killer pra nós. Nem hitou, velho. E o homem é frio. O homem é frio. Eu consigo terminar antes dele. Ixi, ele tentou me acertar. Malandro. Malandro, malandro. Ficar aqui atrás dele. Vamos fazer o gen. A gente também é malandro. Mano, ele podia muito ter me acertado ali. Porque ele tava fora do meu campo de visão. Ih, tomou save. Mostrar pra vocês como é que faz o Kill Chocas. É assim, ó. É assim que faz o Kill Chocas. Me ignorou completamente, velho. Como é que tá? Como é que tá? Desistiu da vida. Ele parou ali por um segundo. Por que que ele parou por um segundo, bichinho? O irmão dele pegou o controle? O irmão dele pegou e disse assim... Pelo amor de Deus. Você vai parar no YouTube, meu filho. Pare com isso. Vamos ficar dentro dele aqui. Ele tentando chutar o gen. Diferenciado, velho. Eu tô fazendo parte dele já. Pra vocês terem uma ideia. Ele vai quitar, não vai não? Eu, você e eu. Quitou. Ele demorou, mas ele quitou o pobre. Nova meta muito forte, cara. Boys and girls, utilizem a build e me digam o que você achou dela. Eu tô testando builds diferentes e de vez em quando eu acho uma muito divertida. Aliás, eu faço isso em live toda segunda, quarta e sexta, das 15h às 19h em twitch.tv.com. Vocês são todos bem-vindos, meus lindos. Liga o sininho para não ficar de fora do movimento e eu vou te dizer. Esse vídeo que tá na sua tela tá muito da hora. Dá uma olhada que você vai curtir. Beba sua água e coma seus vegetais. Que eu vejo vocês no próximo vídeo.